Norris cogitou sair da McLaren e Binotto cada vez mais próximo da Alpine. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, temos dois assuntos importantes. Lembrando que já tivemos outro vídeo hoje pela manhã. Se você não viu, dê uma olhada. É sobre Carlos Sainz e o seu possível futuro na Audi. Isso mesmo. Então vamos começar com o Lando Norris. O jovem piloto da McLaren está passando por um bom momento. Conseguiu alguns pódios nessa temporada. A McLaren deu um salto de qualidade. Mas no início do ano, bem sabemos que a situação era outra, completamente diferente. Inclusive, esse carro ruim da McLaren no início do ano está sendo o nosso problema lá no F1 Manager, que estamos jogando com os inscritos. Inclusive, hoje, segunda-feira, teremos novamente lá no Ressaca Live às 20 horas. E justamente nesse período inicial da temporada, em que o carro estava muito ruim, Lando Norris revelou a Sky Sports que sim, chegou a cogitar uma saída da McLaren. Conforme a matéria que você confere aí na descrição, o britânico falou que estava acontecendo um jogo de impaciência na cabeça dele. Se questionava se era melhor ficar na McLaren ou se já era hora de procurar outro lugar. Só que após as boas atuações nas últimas semanas, ganhou mais confiança na escolha que fez de ficar até 2025, o contrato dele vai até 2025, e está mais confiante de que podem alcançar os objetivos juntos. Norris também afirma que a lealdade à equipe também foi um fator primordial. Ele gostaria de vencer corridas com a McLaren, quer ganhar campeonatos com a McLaren. O objetivo e o sucesso que quer alcançar com a equipe McLaren. Esse tem sido o alvo dele desde o início, desde que chegou na Fórmula 1. É uma pessoa leal e se tiver a oportunidade de fazer isso com a equipe, ele quer ter sucesso com ela. E caso consigam vencer, por exemplo, um título num futuro próximo, Norris fala que será uma história bem legal. A equipe passou por um período muito difícil nos últimos anos, lutaram para voltar a uma competitividade legal, e seria uma ótima história daqui 10 ou 20 anos contar toda a recuperação da McLaren, que não vence um título desde 2008, que foi aquele de pilotos do Lewis Hamilton. Eu confesso que foi um dos que criticou bastante a decisão do Norris de permanecer na McLaren. É uma equipe que às vezes dá um salto e depois fica para trás, aí dá mais outro salto e fica para trás. Só que dessa vez, na temporada de 2023, eles mostraram que deram um salto gigantesco, podendo até mesmo se consagrar, se firmar como segunda força do campeonato em termos de performance, já que na tabela de pontuação está um pouquinho mais difícil de alcançar aquele pessoal da frente. Só que a McLaren deu sim uma subida muito boa, cresceu na performance, o Norris conseguiu boas performances em 3, 4 corridas consecutivas, a última, a McLaren, sofreu um pouquinho, nós tivemos alguns elementos que nos mostraram o porquê de terem ficado um pouquinho para trás, explicamos questão de temperatura, acerto, etc., que influencia muito esse carro da McLaren, mas ainda assim não deixa de ser uma equipe que está chamando bastante atenção e nós vamos continuar de olho sempre na expectativa nessa segunda parte de campeonato de ver algumas boas exibições da McLaren, já que a dupla de pilotos é jovem, com grande potencial, o carro pelo visto está sendo muito bem desenvolvido nessa parte da temporada e a expectativa fica alta tanto para a segunda parte quanto para 2024. A gente espera ver esses moleques brigando lá em cima, já que talento para isso eles têm. Qual está sendo a sua opinião sobre a temporada do Norris e da McLaren até o momento? Você acha que o jovem piloto fez uma boa escolha de permanecer na equipe ou não? Ele deveria olhar para outros lugares, uma vaga, quem sabe, na Red Bull no lugar do Pérez, ou uma vaga na Ferrari, Mercedes, enfim, para onde você acha que o Norris deveria ir caso a McLaren não seja o lugar dele? Diz aí nos comentários. Agora vamos para mais um episódio da novela Mattia Binotto. Desde que ele saiu da Ferrari no final do ano passado, o futuro dele está muito em aberto, muita gente falando isso, falando aquilo, vai para Alpine, vai para não sei onde, vai para Audi, e no final das contas tudo indica que sim, vai para Alpine. É um rumor que já está rolando há algum tempo, nós trouxemos um vídeo aqui recentemente, inclusive, falando da possível ida do Carlos Sainz e do Binotto para Alpine, inclusive, a ida do Binotto seria um dos motivos para o Sainz poder ir para Alpine, já que o pai dele está tomando as rédeas das negociações com as outras equipes. Só que mesmo com também a outra notícia que trouxemos hoje sobre a tal proximidade de Sainz com a Audi, o Binotto deve sim ir para a Alpine. Você vai ver no Fórmula Passion, que está aí na descrição, falando que está cada vez mais próximo à chegada de Mattia Binotto. Ele está cumprindo tal período de jardinagem, o período de licença da Fórmula 1, em que os funcionários têm que ficar um ano fora da categoria para poder, então, assumir um posto em outra equipe. Claro que isso não impede o Binotto de estar conversando com os membros da Alpine e tudo mais, só que a matéria diz algo interessante. O Binotto já foi visto tanto em Silverstone quanto em Spa, lá no paddock da Fórmula 1, mas o detalhe mesmo é que Binotto viria não somente para estar ajudando a Alpine na organização, mas principalmente no motor, que é o grande ponto fraco do Renault. Você deve se lembrar que está tendo aquele negócio na Fórmula 1, as reuniões para definir se vão igualar o motor Renault ou não. Outro detalhe interessantíssimo é que pode ser que o Binotto chegue na Alpine antes do término dos 12 meses. Isso porque acordos podem ser costurados entre as equipes para você diminuir esse processo. Então, se a Alpine chegar em um acordo com a Ferrari e falar, olha, libera aí, a gente, sei lá, paga para vocês, ou então passa um funcionário para vocês, o Binotto vem para a gente antes de dezembro. E está sendo dito que já em setembro, Binotto pode sim estar assumindo as suas funções na Alpine. Como disse, a princípio, ele ficaria bem responsável pelo motor, com a possibilidade também de ser chefe de equipe. Caso essa contratação seja confirmada, seria uma boa para a Alpine? Sim, vejo que sim. Binotto tem muito conhecimento de motor, é um cara especialista em motores. Se ele for para a divisão de motores da Renault, vai ser um acerto gigantesco, porque vão poder melhorar muito e quem sabe chegar em 2026 no novo regulamento com um motor excelente. Nós ainda não temos a confirmação, como eu tenho dito para vocês, é rumor, é especulação, por mais que tenha esquentado. Mas provavelmente nós teremos Matias Binotto na Alpine. Pena que é um grupo muito bagunçado, que é um grupo que eu já falei para vocês que não confio. Nós estamos vendo aí que eles prometem várias coisas e não cumprem. Querem chegar a vencer corridas em cerca de 90, 80 provas. Só que já demitiram várias pessoas do alto escalão da equipe, ou seja, estabilidade para você alcançar o resultado é algo que não tem lá. E tudo isso vai sendo um somatório de erros que a equipe cometeu ao longo dos anos e que só faz com que permaneçam lá atrás. Tem gente, inclusive, que acha melhor a Alpine vender a equipe e só ficar nos motores mesmo, no caso o motor Renault. E aí é uma ideia que eu considero até boa, para ser bem sincero. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você vê com bons olhos aí de Matias Binotto para Alpine? Gostaria de ver ele em uma outra equipe? Confia na Alpine? Diz aí e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Vídeos todos os dias para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!